Pessoal, falar um pouquinho sobre a dor no ombro que eu estou sentindo. Tem uns dois meses, eu tenho feito muita jardinagem aqui no projeto Biofortificando o Livro. Então, tenho abaixado muito, transferido muita planta de lugar, pegar, farrer todo dia, manter as saídas de água livre todos os dias. Então, eu tenho feito muita atividade que tem que mobilizar muito a coluna. Aí começou a dar uma dor lá no ombro aqui, insuportável, e aqui desenvolveu... Eu estava malhando todo dia a musculação, mas aqui desenvolveu uma contratura muscular horrorosa que dá uma dor aqui, quando eu volto a malhar, piora. Então, já fui em vários médicos, já fiz um montão de ressonância magnética da coluna e eu tenho feito alguns exercícios de relaxamento que estão ajudando nessa contratura. e eu quero dividi-los com vocês. Então, o primeiro que eu tenho feito... Eu não sou médico, não sou fisioterapeuta, eu estou dizendo o que eu estou fazendo. Eu faço assim, o primeiro elevo aqui o ombro sem doer e abaixo. Elevo e abaixo. Eu faço isso dez vezes, todo dia, e a gente já vai sentindo que vai aliviando aquela contratura. Ontem eu experimentei o Gelol, melhorou muito. Já tomei anti-inflamatório também, com relaxante muscular, prescrito pelo médico, prescrito pelo médico, melhorou muito. Agora aqui, então faz esse exercíciozinho. Outra coisa que ajuda bastante é respirar pelo diafragma, né? Em vez de colocar o ar aqui, a gente respira lá embaixo no diafragma. Fecha a mãozinha aqui para ver se a gente está respirando pelo diafragma. E toma o ar lá embaixo. Se a mão separar, é porque o ar está pelo diafragma. Então, isso também relaxa muito, relaxa toda a musculatura. Se eu viram um vídeo de alguns fisioterapeutas na internet, realmente, para mim, funcionou. Respirar aqui pelo diafragma, uma espécie inspirada. Cuidado, porque tem gente que está tudo fazendo esse exercício. Eu já tenho muita prática por causa do canto, né? Eu canto. E aí, já dá uma prática boa para isso, né? Aí, outra coisa que eu faço também. Depois, rotacionar para trás, os ombros, desde que não dê dor, né? Se der dor, eu paro. Faço isso aqui. Faço uns 10 também. Depois, eu rotaciono para frente. E aí, quando eu vou nadar, eu faço os alongamentos típicos da natação, né? Mas, claro, você tem que consultar um médico para ver se você pode fazer isso, né? Não pode fazer sem consultar o médico. Então, faço esse, faço esse, né? Faço esse, faço esse, seguro. Tem que segurar mais. Eu estou fazendo rápido por causa do vídeo, para não cansar vocês. Faço esse aqui. Esse é muito bom, ó. Fica aqui atrás. Às vezes, quem está muito forte não consegue, quem está com muito músculo não consegue esse grau de alongamento. Fazer outro que eu faço. Isso aqui é para a minha forma. Bom, também. E aí, eu já estou sentindo aquilo mais relaxado. E aí, os da natação. Eu faço assim, vai soltando. Claro que você tem que fazer se não tiver sentido dor. Com dor, não pode fazer isso, não. Ok? Faço assim, ó. Para trás, alivia, desce. Né? Também outro aqui. E sempre cuidado a postura, né? Cuidado. Cuidado quando você usar o celular, para não ficar aquilo assim no celular. Essa projeção das costas que a gente tem diariamente para frente é ruim. Então, a gente tem que cuidar da postura, para que a postura fique boa, né? Então, faço bastante esses exercícios aqui de mobilidade, tem me ajudado, tá? E aos pouquinhos aí a pancatura está diminuindo. Aí depois eu vou voltar para o pilates, depois para a musculação. Por enquanto, está só a natação no ritmo bem tranquilinho, né, pessoal? Então, é isso aí. Se você gostou dessa dica que eu dei, como leigo, não sou fisioterapeuta, não sou médico, só o que eu estou passando por isso, você pode deixar o seu like, pode deixar o coraçãozinho, pode compartilhar e pode seguir o canal. Beijo para quem é de beijo e abraço para quem é de abraço. Ah, me esqueci de dizer, o outro que eu faço também é esse aqui, ó. Eu fico bem aqui, a postura bem segura aqui, ó. Aí eu vou lá embaixo com bastante cuidado para não mencionar aqui a formula na parte de trás. Vou descer lá embaixo para fazer mais distante para vocês verem. Descer lá embaixo. Eu vou bem devagar soltando o ar e volto bem devagar respirando o ar, tá? Mas não pode fazer se você estiver com dor, ok? Então é isso. Beijo, abraço, até daqui a pouco.